Ele merece, ele merece, nosso futuro está entregue em suas mãos Tá preparado para assumir de novo, quem faz o bem pro seu povo merece ser campeão Sempre fala que o homem tá voltando, né show papai? E vamos entregar de novo o Brasil pra quem merece, pois aquilo que é bom a gente nunca esquece E trabalha pelo povo, o nosso voto merece, se o homem ganhar de novo, a tristeza desaparece Ele merece, ele merece, nosso futuro está entregue em suas mãos Tá preparado para assumir de novo, quem faz o bem pro seu povo merece ser campeão Ele merece, ele merece, ele merece, e com certeza vai ganhar essa eleição É o povo, o nosso voto merece ser campeão Ele merece, ele merece, nosso futuro está entregue em suas mãos Tá preparado para assumir de novo, quem faz o bem pro seu povo merece ser campeão Ele merece, ele merece, ele merece, e com certeza vai ganhar essa eleição É o povo, o nosso voto merece ser campeão É o povo, o nosso voto merece ser campeão E vamos entregar de novo o Brasil pra quem merece, pois aquilo que é bom a gente nunca esquece Quem trabalha pelo povo, o nosso voto merece ser campeão Se o homem ganhar de novo, a tristeza desaparece Ele merece, ele merece, nosso futuro está entregue em suas mãos Tá preparado para assumir de novo, quem faz o bem pro seu povo merece ser campeão Ele merece, ele merece, e com certeza vai ganhar essa eleição É o povo, o nosso voto merece ser campeão Quem votou, vota de novo com amor do coração Ele merece, ele merece, ele merece, nosso futuro está entregue em suas mãos Tá preparado para assumir de novo, quem faz o bem pro seu povo merece ser campeão Ele merece, ele merece, ele merece, e com certeza vai ganhar essa eleição É o povo, o nosso voto merece ser campeão O homem tá voltando, tá voltando Se vamos, é que é Lula, é Lula, é Lula, é Lula É Lula, 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 é Obrigado.